Já passam de 30 mil os casos confirmados de dengue em Rio Preto, número bem maior do que o registrado ano passado inteiro e também quando houve a última epidemia na cidade em 2015. Os números foram divulgados pela Secretaria de Saúde. Em uma semana, Rio Preto registrou 1.640 novos casos. 30.989 pessoas foram contaminadas pelo mosquito Aedes aegypti na cidade. Outros 8.239 já foram descartados e 1.120 continuam sendo investigados. Mas o número de mortes não subiu. Até agora, 13 pessoas morreram em decorrência da doença. Mesmo com o período de chuva e frio, as autoridades alertam para os cuidados. Evitar água parada, não acumular lixo, nem deixar pneus na chuva. Olhar o quintal todos os dias para ver se não ficou nenhum pontinho pequeno que seja com água da chuva principalmente.